Pessoal, bora dar continuidade aqui à série de Final Fantasy VII Remake. A gente tinha parado exatamente aqui, né, no episódio passado, eu fiquei de avançar. E eu cheguei a avançar aqui, só que tem uma batalha muito sinistra, cara. A gente tem que enfrentar aqui, tanto aqueles robôs que estão ali em cima, quanto várias torretas. Na verdade, não sei se são várias, são duas ou três, uma parada assim. Mas são torretas bem fortes, eu tô com muita dificuldade. Então, o que eu fiz foi fazer o seguinte. Eu entrei aqui na melhoria de armas, eu aumentei tudo que eu podia. Vocês observam que eu gastei quase todos os pontos de habilidade ali, né, upando as armas. E aqui em matérias, eu dei uma mudada, cara, na disposição das nossas matérias. Vocês observam aí quais são as matérias que estão equipadas agora no Cloud. Coloquei matéria de gelo, coloquei eletricidade, que a gente tá precisando pra estar derrotando esses robôs. Ó, no Barret. Essas são as matérias que estão equipadas nele agora. Inclusive, eu percebi que dá pra colocar uma ajuda também, né. Dá pra botar uma invocação no Cloud, no Barret e na Tifa. Eu pensei que era só no Cloud, mas não. E essas daqui são as matérias aí que estão na Tifa, beleza? Então é isso. Tô mostrando aqui rápido, porque, cara, eu demorei muito pra estar configurando essa parada aqui. Então, ia tomar um tempo muito grande do vídeo. Então, resolvi cortar e mostrar, assim, meio que rapidamente pra vocês, né. Mas é o que eu disse aí, vai ter uma batalha aqui e o negócio vai ficar feio, cara. Eu vou ver até se eu já encho a nossa vida antes de ir pra batalha. Porque o negócio vai ser brabo, cara. Ó, beleza. Vamos ver se eu consigo passar, né. Ó, essa torreta aqui que é o problema. Essa torreta de mísseis é horrível da gente estar destruindo essa parada, velho. Eu não sei se eu tenho que focar, eu não sei qual que é o macete. Eu não sei se eu... Tenho que ficar usando realmente o ponto fraco, né, que é a tal da eletricidade. Mas quando eu ataca, a gente toma muito dano. Olhem isso. Essa que é a parada, né. Se não estiver atacando a gente, tá de boa. Mas se começar a atacar, ferrou. Cara, vamos usar um éter aqui, ó. E a gente usa trovão, né. Aí, boa. É isso que a gente tem que fazer, cara. Sério, eu morri aqui umas duas, três vezes. Aí eu realmente cheguei à conclusão que, cara, não dá. Eu tenho que mexer nos meus itens, né. Mexer nas minhas matérias. Fazer uma melhor organização. Porque as coisas não estão funcionando, cara. Simplesmente não estavam funcionando. Vocês viram ali que eu quase morri, né. A gente permanece com esse problema aí. Eu não sei bem se foi alguma matéria que eu tirei. Ou se a gente tá preocupado. Mas o Cloud toma muito dano, ó. A vida dele, assim, vai muito mais rápido que dos outros personagens. Fala no sentido de se esvaziar mesmo. Vai muito rápido. Cara, eu tinha que usar trovão, né. Mas a nossa PM já foi, cara. Que loucura. Cara, vamos usar uma granada? Eu não usei granada, né. Será que essa parada é uma boa usar? Tira bem pouco, né. Tipo assim, dá bem pouco de dano. É, rapaz. O bagulho tá brabo, hein. Não tem o que fazer, não. Vamos ter que usar a Aether. Encher aqui a magia do Cloud, né. Os pontos de magia pra gente tá usando... Enfim, mais magias nele. Eu tenho que usar a trovão, né. Nessas torretas. Ó, beleza. Vamos encher a vida. Enchendo a vida, a gente faz o seguinte. A gente troca pro Barret. Acho que seria uma boa, né. E a gente atira no bicho que tá ali em cima. Essa torreta de laser. Ó a quantidade de dano, cara. Ó a quantidade de dano que eles tão dando. Cara, é insano, velho. Não dá pra brincar, tá ligado? Tem que ficar usando cura, cura, cura. Eu me preocupo mais com a vida do que a própria batalha em si. Porque não dá tempo de se preocupar com a batalha. Ah, tem que usar urgente a questão da cura no Barret. Senão ele vai morrer. Boa. Não, não. Atifa, não. Vamos ficar com o Barret aqui. A gente tem que acabar com a torreta laser. Também com aquele protótipo que tá ali do lado, né. Aí, beleza. Beleza. Tá bem melhor agora, né. Boa, garoto. Quase que a gente morre, hein. Tá maluco. Tá, vamos lá no Barret. Eu tenho que trocar pra alguém. E já mandar a magia na Tifa também. Senão ela vai morrer, hein. Tá, eu não coloquei cura nela. Então a gente usa poção mesmo. Já era, né. Só falta aquela torreta ali. Pessoal, sem comparação. Eu cortei aí do vídeo, né. Não vou deixar as vezes que eu fracassei nessa batalha aqui. Mas as vezes que eu fracassei eu morri muito rápido. Realmente faz toda a diferença. A gente tá, tipo assim, upando aqui o personagem. Cara, sei nem quem usar o item, tá ligado? Caraca, cara. Só quero ficar vivo. Vou trocar pro Cloud aqui. Que a gente consegue fazer isso aqui. A gente usa magia de trovão, né. Ó, show. Já era, cara. Falta o que? O lá de cima. Tem que ser com o Barret. E eu não cheguei a falar ainda, né. Provavelmente a gente vai ter que subir essa escada. Só que tem essa questão, né. O jogo, ele proíba da gente avançar antes que a gente tenha derrotado a questão dos inimigos, né. A gente é obrigado a enfrentar os inimigos. Quase, hein. Vai, recarrega! Tome sobrecarga. Já era. Ufa, pessoal. Na moral, o vídeo já começa tenso, né. Mas ainda tem isso, né. Finalmente a gente vai estar reencontrando com o Biggs faz um tempasso aí que eles estão falando que ele foi à frente, né. E, cara, o que a gente nunca encontra com ele, cara. Ele tá muito à frente, a verdade, né. A parada é essa. Aqui eu vou ter que curar geral, né. A não ser que tenha um local de descanso aqui em cima. Nada. Mesmo após toda essa luta, ninguém está vindo para nós? Não tem necessidade. Essa é a cidade de Shinra. Provavelmente tem câmeras em todos os lugares. Por que você não disse algo mais rápido? É muito tarde para o Bale agora. É como andar em uma camada quando você está em uma camada apenas duas camadas. Eu melhoro manter o meu balance. Você vai ficar bem com isso. Eu me pergunto. Aproximadamente. Tifa? Não é nada. Só pensando sobre o próximo passo. Não pensei que eu ia estar tão nervosa. Obtivemos uma medalha de Muggle. Ela está falando aí que está tensa, né. Mas também não é para... É para estar mesmo, né, cara. Olha o que a gente está fazendo. A gente está invadindo a questão da empresa para destruir um reator. Tem câmera para ir a qualquer lado, como é que eles disseram aí. Ou seja, a gente estava sendo vigiado. Não tem como não ficar tenso. Onde estão Jesse e o Wedge? Atenção. Os primeiros vão assustos depois de alguns terroristas que foram atrasados na estrada. Bem e quieto aqui. Tinha que quieta que eu não tenho que acessar a sua rua no reactor. Você é magnífica, filho de puta! Dê-lo aqui! Então, onde são os outros? Jesse se feriu e não conseguiu fazer isso. Mas isso não é muito ruim que ela não conseguiu fazer esse cara. Obrigada por subir. É um trabalho. Funcionou bastante bem. Você pegou o trem que você fez. Enquanto Shinra escuta o Sector 4, você pode vantar para o Sector 5. É um pouco de descanso, mas deveria chegar onde você precisa ir. Um pouco escuro e forebordoso para o meu gosto. Begadores não podem ser escolhidos. Oh, e você vai precisar de seus braços, claro. Tudo pronto? Prontos para levar o mundo e depois alguma coisa. Cuidado. Cuidado. Ok, vocês. Deixem essas braços de braços aberto. Segure eles para o seu bairro ou seja, para que você não perde eles. Quando estamos terminados, nós vamos usar esses bebês para ficar seguro. Todos nós. Todos nós. Entendido. Deixem-se à esquerda! Alguém. A esquerda, por favor. Prontos para a esquerda! Aplicar essas luzes! Desculpe, senhor. Você é Tai? Rápido, agora! Rápido! É isso. É o cheiro. Esse lugar é um maco. Parece que nós conseguimos. O layout é o mesmo que o Reactor 1? Sim. Estamos perto do maco. Vamos mudar. Ele nunca vai para o campo de batalha. E aí, dá para descer, a gente tem que seguir por aqui. Como é que é a parada aqui? Só ir reta, né? 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 Aqui, talvez? Bem, agora... O que pode acontecer? Caraca, cara! Olha isso! Nossa, surreal o bagulho, né? Ó! Cara, essa personalidade do Cloud é muito maneira, né? Ele é uma pessoa muito segura. Ah, cara! A gente ganhou uma arma com o Barret, né? Vamos dar uma olhada aqui nela? Ó, foi uma metralhadora leve, estão vendo? Tá dizendo ali, ó... Uma arma de fogo letal e resistente com grande pente de munição. Sofre o dano destinado a outros membros do grupo. Ih, será que vale a pena a gente estar dando aquela testada, cara? Pior que a nossa atual parece melhor, né? Acho que por enquanto eu vou continuar com a nossa, mas... Depois eu dou uma olhada, talvez... É, venha a valer a pena testar depois, né? Com a Tifa, acho que a gente não ganhou nada. Posso estar enganado, mas acho que não. A gente tem essa... Braçadeira encantada aqui. Eu não sei se foi o Biggs que deu pra gente. Mas é bem interessante. Olha só, ela aumenta bastante a questão da defesa mágica. A gente poderia equipar, né? Vamos botar aqui, então, na Tifa? Agora que ela tem esses espaços aqui, a gente tem que colocar algumas matérias, né? Senão eu vou ficar ali à toa. Acho que eu vou botar a cura, pra gente não ter que ficar usando item de cura, né? Sei lá, cara. Talvez veneno aqui. Vamos botar veneno? Partiu, né? Duvido, cara. Ia mostrar um bicho desse pra ele não aparecer depois. Né, cara? Muito previsível isso. Poxa, mostra uma criatura dessa e o jogo não vai fazer uso. Duvido. Pior que parece bastante mesmo, né? Com... Cara, que inimigo é esse, cara? Frotótico. Parece bastante com a questão do início do jogo, né? Nada... Da questão do reator, da entrada do reator mesmo. Bora usar uma análise. Tá aí, ó. Ponto fraco, pelo jeito é magia que envolva ar, né? Ó, sentinelas biônicas criadas pela divisão de P&D da Shinra. São equipadas com inteligência artificial e servem pra vigiar os reatores de Mako. Tá, beleza. São bem fracos, né? Isso já ficou bem claro. Muito fácil tá derrotando. É, aqui não tinha nada, não, velho. Quase lá. Olha só, cara, igualzinho. Igualzinho ao reator aí do início do jogo. Ó, ali tem uns bagulhos estranhos ali, hein? Ó aquelas paradas lá. O que que são aquilo? Tipo assim, é legal parecer com o início do jogo porque acaba nos dando, assim, lembranças, né? Eu curti pra caramba a questão do início lá do jogo, que a gente teve que destruir e sair correndo. Talvez aqui a gente faça alguma parada, assim, meio que parecida. Raio moroso. Cara, tá aparecendo vários inimigos novos aqui, olha a impressão minha. Ó, arma de vigilância compacta produzida pela divisão de armamentos avançados da Shinra. Saiu o sistema de controle giroscópico, rastreio e ataque intruso até mesmo no ar e em alta velocidade. Bom, ataques físicos enchem sua barra de atordoamento rapidamente. No modo voo, a arma cai no chão após sofrer certa quantidade de dano físico. Tá dizendo ali que o ponto fraco é Thunder, né? É magia que envolva energia. Então a gente tá bem servido nisso, né? A gente tá com as magias equipadas aqui, olha o trovão. A gente já vai e taca nele, ó. Já era. Caraca, velho. Tô falando, velho, é muito a pena a gente tá analisando e vendo qual é o ponto fraco, porque realmente funciona, né? Aqui nesse game, se você usa a magia correspondente ao ponto fraco, cara, o inimigo basicamente morre instantâneo. Vocês viram ali, né? Aqui a gente faz a mesma coisa, taca trovão nele. Já era. Falando, cara. Taca os braços. Claro que eu acho, coach. É muito eficiente, muito eficiente, vale muito a pena. A gente vai ter que descer, né? Tô preocupado com aquilo ali, ó. Aquilo ali tá estranho do outro lado, ó. Aparecem duas cápsulas, né? Parece que tem pessoas ali dentro, sei lá. O negócio tá esquisito. Mano, tá estranho, cara? Ah, esse bicho, poxa. Velho conhecido nosso aí também, né? Nossa, canhão laser tem aqui também. Aí é brabo mesmo. Ó, o ponto fraco é Thunder, né? Vocês viram aí. Então vamos continuar usando o esquema da magia. Usa a Thunder nele, até destruir. Vamos! Tem que destruir esse barredor, cara. Tem que focar em um primeiro, né? Não adianta ficar tentando atirar nos outros ao mesmo tempo. Também que a gente se arrebenta. Ah, Claudio. Não faz uma dessa, né, velho? O cara caiu, mano. Claudio, volta aí. Volta pro Claudio, meu. Calma aí, tem que encher a vida. Nem dá, né? Esperar encher a parada ali. Nossa. Raio paralisante. Essa parada aí é traumatizante, né? Raio paralisante, né? Raio traumatizante. Usa a cura. Caramba, pessoal. É só batalha tensa, cara. A gente chegou numa parte do jogo que, na moral, toda batalha tá sendo dificinha, né? A gente não pega a batalha fácil, cara. De jeito nenhum. Desse jeito, o Claudio vai acabar caindo de novo, né? Toma, cuidado com isso. Ó, boa. Nossa. Sai, larga o Claudio. Calma aí, cara. Vai pro Claudio. Vamos usar o limite aqui nele? O Barredor, ah, acho que você já era, hein, mano? Não tem como sobreviver a isso, né? Não tem quem aguente. Calma aí. Vamos lá. Cura. Cura no Claudio. Antes que ele morra, né? Cara, o Claudio tá sendo um personagem essencial aqui, porque eu equipei a questão do trovão nele, né? Essas paradas nele. Então, se ele tiver caído, a gente se arrebenta, cara. É basicamente isso. Vamos usar toda a magia de cura possível nele. Se a gente focar só nele, acho que dá pra passar, até. É esses momentos aqui que é triste, olha. Cara, o ponto de magia acaba rapidão, né? A gente fica usando trovão, trovão, trovão. Quando vai ver, já era. Oxi. O que é isso, cara? Deu um pulão. Vamos imaginar, vamos encher a vida. Convém até encher a dos outros, né? Troca. Troca, a gente acaba com o bicho aqui de uma vez. Ô, Barrett, agora é tu, velho. Vai que é tu. Usa o triângulo nele. Sobrecarga. Pronto. Certinho, pessoal. Certinho, certinho. Ficou uma batalha tensa, olha como é que ficou a questão da nossa vida. Mas, a gente conseguiu, assim, driblar na dificuldade. Mas, realmente, tá acontecendo isso que eu falei. Tipo assim, a gente chegou num ponto do jogo que toda a batalha tá sendo... Não tem batalha fácil mais, né? Ah, e agora? Ah, aqui, ó. Tava desligadaço, nem tinha visto. É da outra vez lá, da última vez que a gente destruiu um reator, teve aquele boys escorpião. Foi uma batalha demorada pra caramba, cara. Não sei se aqui vai ter também, né? Aí, ó. Núcleo do reator Mako, né? O nosso objetivo é destruir o núcleo. Sephiroth. Sephiroth. Soldiers. Mako. Shinra. Eu tô cansada. 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 Que visão estranha, né? Parece que alguém morreu, ela pegou a espada. Era uma espada tipo... Katana, né? Katana. E... A pessoa meio que parece que morreu, ela tava com uma roupa totalmente diferente e ela simplesmente meteu o pé, cara. Muito estranho. Será que é um acontecimento futuro? Quanto tempo precisamos? Temos todo o tempo no mundo. Esse aqui vem com um detonador remoto. Courtesy do Jesse. Caraca, muita tecnologia, né? A Jesse fez uma parada que a gente ativa a distância, cara. É muito maneiro. Totalmente diferente. No início do jogo a gente tinha que selecionar um tempo e depois a gente teve que sair correndo que nem louco. Aqui pelo jeito a gente pode ter até paciência, né? Precisa ir correndo e tal. Aqui tá fechado. A gente vai fazer que nem o... O que? O que? O que você vai? O que você vai? O tempo é estranho. O tempo é perfeito. Espera um minuto. Alguém está nos assistindo? Nós? Olá, meus queridos Super Rats! Como arquiteto da campanha da população do povo, eu, Heidegger, e a segurança pública! Você é bem-vindo! O T-4-monger! Você deve ser flacido! Agora, você vai exigir as intenções indivíduas de todas as pessoas em Midgard! O que é isso? As notícias do MAKO Reactor 5, Shinra confirmou que o Reactor seja o objetivo da bomba lançada pelo grupo do terrorista, Avalanche. Os membros do grupo foram observados para entrar na faculdade, e a segurança está atrapalhando para os dispositivos explosivos. Agora vamos para a cena. Eu estou aqui na Sector 5 Undercity. Avalanche! 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 A valanche! Avalanche! Avalanche! E aí? Avalanche! Ele desvia tudo, né? Vamos usar o Cloud aqui. Vamos apelar, então. Ah, até isso aí ele esquiva, cara. Como é que pode? Ah, isso aí ele tomou, né? Ah, atordoou. Já era. Aí, meu filho, quando atordoa... A gente tá vendo aí ao longo do jogo que quando atordoa... É quase certo que já era, né? Esse aqui ainda deu uma escapada, mas mesmo assim não vai ter como sobreviver, cara. Ah, eu não acredito. Nós jogamos bem na mão do Shinra. Sim, essa bolsa news já está pedindo uma narrativa falsa. Então, você é escondido. Não, 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 não. Não, não. Escute. Se eles quer que isso se transforme em um espetáculo, então eu digo, vamos lá. É, nem tudo tá perdido, né? A bomba foi plantada lá no reator. Agora a gente provavelmente vai estar enfrentando o bicho grandão, né? Como o Barrett falou aqui. E vamos ver, né, cara? Com sorte aqui a gente vai derrotar. Vamos ver. Eu tenho que contar com a sorte na questão do ponto fraco, né? Tomara que esse bicho aí tenha um ponto fraco dos que a gente tem aqui como matéria, né?